Olá pessoal, então, depois de mais ou menos uma meia hora de cozimento, eu desliguei o fogo e depois eu deixei a panela esperando um pouco para mim ver se realmente a canjiquinha estava cozida. E eu já abri, claro que a panela está para poder fazer o vídeo, né? A panela já está sem a pressão e realmente a canjiquinha, eita que nome interessante, está 100%. O milho está bem cozidinho, do jeito que eu gosto. Agora, pessoal, chegou a hora de temperar. Nesse caso, você vai escolher os temperos que você vai usar, né? Eu vou usar um pouquinho, sal, as outras coisas eu não vou falar. Não vou falar assim, eu vou usar creme de leite e leite condensado no tempero. E depois, vou colocar algumas ervas, para dar aquele gostinho diferenciado da minha canjica. Após feita, eu retorno com um novo vídeo, se eu ainda estiver à disposição, né? E gravo para vocês. Mas eu vou colocar aqui nos comentários para vocês verem. Obrigado por assistir meus vídeos.